Ah, eita, receba o hino da vitória Quem quer, quem quer, ela vai te amar, aleluia Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Só neste homem, não sei Só ele abrir o mar Não tenha medo, Jesus está falando Se atrás vem o faraó Deus vai te acabeçar Que a coisa da planta na estrela É um hino da unha Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chega o mar com este homem, não vai te amar E nós horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, que ele tem poder Se passar no céu, o fogo não vai te amar Se vai estar no céu, o fogo não vai te amar Mas é como o inferno, o mar atravessou E no nome do Senhor, o velho de vitória Por outro lado, o fogo não vai te amar Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Só neste homem, não sei Sobre-se no céu, o fogo não vai te amar E você vai encorrar 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 E vai te ver Pode chamar, chamar esse homem Que ele se rodei E passar o seu povo não pode pegar Se mais erros do passar O povo não pode afogar Faça como o Israel Que o mar agravaçou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou